Olá meus amores, tudo bem com vocês? Gente, comigo tudo ótimo e eu tô aqui com o mesmo visual do vídeo anterior, tá gente? Porque eu quero gravar outro pra vocês e desculpa eu tá sem maquiagem, eu tô apenas de batom, aquele batom nostálgico do vídeo que foi o ar antes desse. Por que gente? Eu tô gripada, então eu tô evitando passar maquiagem, só cobri a olheira aqui com o corretivo, o cheiro da maquiagem, os perfumes das maquiagens tá me irritando, então assim eu tô evitando, né gente, que a minha vista fica lacrimejando, então eu tô evitando realmente perfume de um modo geral. Então gente, a resenha de hoje é sobre essa máquina de cortar cabelo aqui, ó, da Hair Timmer, né? É aquela máquina chinesa que custa bem baratinho na Shopping. Eu adquiri uma dessa pra mim e pro meu esposo, olha que linda que ela é. A minha, gente, eu comprei pra depilar o braço, sim gente, é fantástico isso daqui. Já depilei várias vezes, perna, braço, virilha, axila, só que tem parte que dá um nervoso, gente, mas não corta não. Mas é ótimo, ela carrega rápido, ela vem com esses acessórios aqui, gente, cabelo eu nunca cortei, porque meu cabelo é comprido, né? Mas se fosse pra fazer um pezinho de um cabelo, ficaria ótimo. Ele vem com esse carregadorzinho aqui, ó. Ele vem com um fluido de você limpar, tá até acabando o meu, ó, de você limpar, né? Mas aí depois eu vejo com o que limpa, quando isso aí acabar. Ele vem com essa escovinha aqui, ó, pra você limpar as cerdinhas, né? Qual que vai ser a cerdinha é você limpar a lâmina. Quando acabar de usar, ele vem com esses pentinhos aqui, ó. Vários pentinhos de tamanhos diferentes dentro do saquinho, ó, pra você que vai cortar o cabelo, né? Ó, e ele vem, ela, né, essa máquina vem com um manualzinho de instruções bem dobradinho, com a letrinha bem pequenininha. Tá, gente? Ó, que eu nem li, porque eu não precisei ler, porque foi facílima de operar ela, tá? Então, gente, sem mais delongas, eu vou fazer uma demonstração aqui pra vocês da eficiência dela. Eu deixei ela carregando por uns 10 minutinhos, porque ela tava muito tempo guardada, tá? E aí, gente, eu vou mostrar pra vocês que o meu braço tá cheio de cabelo aqui, ó, tá vendo? Então eu vou depilar o meu braço, ó. Vê se tá dando pra vocês verem bem, mas eu vou depilar o meu braço. Aqui tá cheio de batom do vídeo anterior, que eu fiz o swatch. Vamos ligar, gente, e vamos fazer a depilação do braço, ó. Depois vai ficar meio áspera a pele, gente, que tem que hidratar, né? Eu acabei de tomar um banho quente e não hidratei a pele, é isso. A pele vai ficar meio... É assim, gente, ó. Então eu vou lembrando qual é o sentido. Olha só como depila bem. Meu braço é muito cabeludo, gente. Olha como é que tá saindo o cabelo, ó. Mas eu vou mostrar pra vocês na mesa aqui, ó. Desliguei sem querer, gente. Não tá aguentando muito bem a bateria, porque eu acho que eu carreguei pouco tempo. Mas já fiz uma demonstração, né? Carreguei muito pouco tempo a bateria e ele tá desligando, ó. Mas, enfim. Olha aqui a demonstração. Pele lisinha, ó. Olha quanto cabelo eu já tirei, ó. Deixei menos de 10 minutos carregando, acho que foi isso. Olha aqui quanto que eu já tirei de cabelo no braço aqui. Só onde ele passou. Tá vendo? A pele fica lisinha e a depilação, ó. Ela dura por muito tempo. Então, assim, é... A pergunta que eu fiz no vídeo é a seguinte. Comprar uma maquininha dessa pra se depilar vale a pena? Sim, gente. Vale muito a pena, tá? Porque assim você evita gastar e ficar irritado com lâmina de barbear, né? Tem locais que eu uso lâmina durante o banho porque são locais mais íntimos. Que eu tenho medo de passar isso aí e dá nervoso também, né, gente? Dá nervoso. Mas, enfim. É... Do modo geral, ela funciona muito bem, tá? E é linda, né, gente? É linda essa máquina. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de dar um like, tá, gente? Beijo!